Oi, povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Vou falar aí como passou aí o nosso casalzinho aí favorito aí, o Biel e a Thaís, tá? Vou fazer um videozinho único, né? Porque para não ter que ficar fazendo dois vídeos, né? Vou gravar mais alguns vídeos aí falando de outros famosos E vou aproveitar para falar do casal, né? Em um vídeo só Hoje a Tata tirou o dia aí, né? Para falar um pouco do pre-save, né? Da sua música aí do Rogerinho No finalzinho do vídeo aí da Tata, vocês vão ouvir aí um pouquinho, né? O comecinho aí da música, que parece que vai sacudir aí os coraçõezinhos aí Porque parece que realmente, gente, está muito lindo, né? E uma história já, ela já divulgou, né? Que, assim, que eu acredito que vai emocionar muito Mas a Tata também tirou o dia para poder arrumar o closet dela É isso mesmo Ela teve ajuda aí, né? De duas profissionais aí no ramo aí E estava organizando aí a bagunça Que, olha, é muita roupa, é muito sapato E só com a ajuda de profissional mesmo Galera, no finalzinho tem o Biel aí mostrando as placas dele, né? Que ele já tinha conquistado do YouTube, né? Porque ele já tem, já está indo a 4 milhões, né? De inscritos Então tem a placa, né? De 100 mil Se eu não me engano tem de 1 milhão, parece Eu sei que ele mostrou várias placas lá Que, se eu não me engano, estava em outro escritório E ele conseguiu, né? Trazer e vai colocar no estúdio dele E no finalzinho Também tem um pedacinho do como foi, assim, o clipe, né? A gravação Ele vai soltando, assim, uns pouquinhos Os bastidores ali, né? Das conversas e tal Para poder vocês assistirem aí E estar mais perto aí De como é que anda Como é que ocorre, assim, os bastidores da gravação Tá bom? Galera, se inscreva no canal Compartilha, tá bom? Ative as notificações para não perder nada E bora para o vídeo Boa tarde, lindins Gente, a Vanessa acabou de chegar aqui agora A gente vai agora começar Futuqueiro, hein? Tá fazendo o que aí? Desce aí que eu quero ver agora Tá com essa mania, ó Sobe a escada e não sabe descer, ó O que é isso, hein? Chegamos Chegamos, hein? Com a busca da dobra perfeita Oh, glória a Deus Gente Meu Deus Gente, deixa eu mostrar para vocês a bagunça aqui Olha isso Na verdade a gente está montando, né? O closet Aí vem chegar as primeiras araras Agora, peraí Vocês estão achando que é Que é brincadeira Olha Ai, meu Deus A luta começou A gente estava ouvindo a música aqui agora Gosp És o meu alívio Agora eu vou começar a cantar És o meu alívio Tá aliviando, gente Tô conseguindo respirar Muito bom dia, minha família E a música ganhou o videoclipe de videoclipe mais tocado durante o carnaval de 2016 Nessa plaquinha de 100 mil E nossa plaquinha de 1 milhão Mano, estamos com quase 4, hein? Será que a gente bate 10, mano? Imagina Isso é louco Isso é louco Usar uma transição louca, tá ligado? Uns glitzão, saca? Tipo, brincar com ele Mano, vai ter uma edição bem exagerada em luz Mas agora uma novela, né? E esse foi o meu alívio Isso é louco Isso é louco Isso é louco É, é, é É, é